Oi gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E se você é de casa, põe uma cadeira, senta aí, porque hoje eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou conhecida por ser muito indecisa. E eu tava montando a minha tibiar DMLI, e eu tive que ir fazer ela três vezes, basicamente. Eu tava com três... eu tava com dois vídeos gravados já. Eu tinha trocado duas vezes a tibiar, e aí eu troquei essa terceira vez. E eu juro que é a última, eu não vou dar pra trás agora, eu não vou virar casaca. Então, vamos lá. Se você não sabe o que eu tô falando, a DMLI é uma maratona literária de inverno. Ela é organizada pelo Vitor do Geek Freak. E esse ano ela vai ser toda na Twitch, então tá saindo trailer, vai sair episódios. Então, assim, é uma super produção, sabe? Então, eu vou deixar o vídeo de apresentação da DMLI aqui em cima pra você assistir. E você se atualizar a respeito disso também. Mas, basicamente, a gente tem alguns desafios pra cumprir. E eu vou dizer quais livros que eu escolhi pra cada desafio. Então, vamos lá. O primeiro desafio é o desafio da família Atwood. Um livro publicado originalmente antes de 2010. Esse foi um dos livros que, nas três vezes que eu refiz a minha tibiar, eu mantive. Porque era o único que eu pensava na hora. Que é Twilight, ou Crepúsculo. Eu nunca li Crepúsculo na minha vida. E eu achei essa edição aqui, que é o box todo. Por um preço muito em conta na Shopee. Então, eu falei, quer saber? Bora. Ele tá um pouco amarelado. Esse primeiro livro. Só que os outros, eles são em perfeito estado. Então, vai ser a minha chance de conhecer, finalmente, a Stephenie Meyer. Como eu disse, vai ser meu primeiro contato com a história dos livros, né? Porque eu sempre já assisti e gosto muito, tá? Mas, com o livro vai ser a primeira vez. Então, esse livro foi originalmente publicado em 2006. Então, antes de 2010. O segundo desafio é o desafio da família Sanderson. Um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. Esse aqui, eu confesso que vai ser o único calha massa, realmente, que eu vou pegar pra ler. E que eu tô muito feliz de, finalmente, estar nesse livro. É uma releitura. Mas, mesmo assim, não lembro de nada desse livro aqui. Eu lembro de um acontecimento só. Então, pra mim, vai ser como ler a primeira vez. Que é City of Heavenly Fire. Que é o sexto livro da série de Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Se você não sabe, eu tô relendo todo o universo de Shadowhunter dela. Porque eu preciso chegar em Artifício das Trevas. Que foi aonde eu parei por último. Porque eu já li os livros de As Últimas Horas que já foram lançados. Já li peças. Tô acabando instrumentos. Então, quero pegar logo o Artifício a partir de agosto. Então, vem aí. Então, nada como finalizar a série nessa maratona. E eu vou ler com um audiobook. E o ritmo desses livros da Cassandra Clare são muito bons. Eu gosto muito do inglês. Que é o inglês mais simples que ela usa pra escrever. Então, é uma leitura que acaba por ser muito rápida. Apesar do tamanho desse livro aqui. Terceiro desafio é o desafio da Família Queen. Um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. Pra esse, eu também mantive um dos livros que eu tinha colocado nas outras TBRs. Só que ele tava em outra categoria. Mas agora tá nessa. Que é The Shadows Between Us. Da Atricia Levenseller. E esse livro, ele tem vermelho. Mas ele é predominantemente preto. Podemos levar isso em consideração? Podemos. Porque o hardcover... O hardcover é vermelho. Mas tudo bem. E pelo que eu sei, é uma fantasia única. E... É só isso que eu sei. E ele é muito curtinho. Ele tem 300 páginas. Então, eu acredito que vai ser uma leitura bem gostosinha. E... Tá aí. Minha capa predominantemente preta ou branca. Mais ou menos. O quarto desafio é o desafio da Família Colben. Um livro com vários elogios. Mas que você sempre teve sua suspeita sobre gostar. Esse aqui, eu escolhi porque vai ser o primeiro livro da autora que eu vou ler. Então, eu não sei se é bom. Eu já ouvi muita gente falando que é muito bom. Mas eu não sei se eu vou gostar. Porque é o meu primeiro contato tanto com o gênero. Quanto com a autora. Que é A Noiva do Capitão. Da Tessa Dare. É o primeiro livro da autora que eu vou ler. E também é o primeiro livro de época que eu vou ler. Romance de época. Então, eu tenho medo de não gostar. Mas a premissa é muito interessante. E é por isso que eu tô com vontade de ler. Uma jovem. Que pra se livrar das responsabilidades sociais como dama. Ela diz pras pessoas que tá trocando cartas com o capitão. Só que ele é fictício. Ela inventou ele na cabeça dela. Só pras pessoas pararem de ficar no pé dela. Que um belo dia ele aparece. Esse capitão fictício. Então, assim... É... Eu espero gostar muito. E por último, mas não menos importante. O desafio da família Green. Um livro com uma média de pelo menos 4 estrelas no Scooby e o Woody Reads. Esse aqui... Esse aqui... Eu peguei. Porque ele já tava parado na minha estante há muito tempo. E... Ele tem acho que 4,5 de nota no Scooby. Que é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Eu já devia ter lido esse livro há muito tempo. Logo que a editora me mandou, eu devia ter pego e lido. Porque essa aqui é que eu tenho a prova antecipada. Eu já recebi o livro finalizado. Só que ele tá... Não tá na minha casa, basicamente. Ele não tá aqui comigo. Então eu preciso ir pegar. Mas... Enquanto eu não tô indo pegar, eu vou conhecer aqui mesmo. Porque eu acho que não teve muita alteração. Das duas edições. É... Enfim. Tô muito curiosa pra conhecer essa história. E eu já vi gente que leu e que amou e que favoritou. E... Né... Taylor Jenkins Reid matando as pessoas novamente. Então... Então cá está a minha TBR pra MLI. Vou dar conta de ler tudo isso? Não sei. Deixando muito claro que o cronograma com as lives, com todos os book twitchers, já tá divulgado. Ela já tá no Twitter, já tá no Instagram. Então eu vou linkar aqui na descrição pra vocês, pra vocês já ficarem atentos e acompanharem. Eu também vou estar fazendo uma live. A minha é dia 16, se não me engano. Na parte da noite. Então, quero todo mundo lá. Quero todo mundo ler comigo. Não sei qual livro que eu vou estar lendo nesse dia, mas tudo bem. Então é isso gente. Espero que você gostar desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta se você vai participar da MLI e quais livros estão fazendo parte da sua TBR. Então é isso gente. Meu beijo pra vocês. Fica com Deus. E até a próxima.